E aqui conosco para falar sobre a Corrida Maria da Penha, que vai ser no dia 27 de agosto, a doutora Lindalva de Fátima Ramos. Doutora, a terceira edição vem aí com uma boa premiação, vários parceiros, vai ser realizada um novo local essa corrida, que ela tem uma simbologia muito importante, que é essa luta contra a violência doméstica, contra a mulher. Olha, graças a Deus nós estamos agora em 2022, na terceira edição da Corrida Maria da Penha, que deveria ter ocorrido em 2020, mas infelizmente pela pandemia nós tivemos que postergar a realização. A Corrida Maria da Penha, ela foi idealizada em 2016 com o objetivo de trazer para, junto da rede de frente, a rede de enfrentamento, todos aqueles amadores e profissionais no esporte, juntos, possam somar nessa luta contra a violência doméstica e familiar. Nós sabemos que ainda hoje esse tema ainda é muito corriqueiro em nossa sociedade e nós precisamos caminhar cada vez um pouco nesse combate. Este ano nós teremos R$ 16.800 em dinheiro de premiação, além de celulares, ventiladores, shakes, kits, boticário, teremos vários outros prêmios. E nós mudamos a Corrida de local e horário, Ronaldo. Nós mudamos o local para em frente ao Clube da Polícia Civil, aqui de Barra do Garças, ali no setor Toledo, no bairro Toledo. E o horário de largada será agora às 17h30, ou seja, às 17h30 da tarde. Nós mudamos o horário para evitarmos que o sol judie, conforme diz o goiano, judia da gente. Nós então mudamos o horário para 17h30, para ficar mais cômodo, mais à vontade. E como sempre na nossa Corrida, além da premiação em dinheiro e em outros prêmios, nós teremos um lanche maravilhoso para os atletas, hidratação para todos que estiverem lá presentes, também o lanche para todos, teremos atração musical. Então vai ser uma coisa bem alegre, bem assim de confraternização mesmo, entre todos e todas, para que a gente possa cada vez mais conscientizar a população sobre a necessidade e a importância de lutarmos juntos pelo fim da violência doméstica. Agora, doutor, o que chamou a atenção é essa chipagem que vai ser feita com o atleta, que isso é bem profissional, vai ter como saber o tempo de corrida dele, o desempenho que ele teve na corrida. Sim, nós estamos profissionalizando a Corrida Maria da Penha para que possamos conquistar aqui mais participantes profissionais, mais participantes amadores, porque, igual você disse, o chip, ele é por eletrônico, ele é monitorado pelo sistema de computador, então não tem erro, e sai o tempo e fica ali registrado, os atletas vão receber via depois e-mail, o seu tempo, cada um com a expectativa para 250 atletas, que não deixa de ser um número interessante, e, se Deus quiser, nas próximas edições nós ainda aumentaremos mais esse número. Nós não podemos também deixar de agradecer a todos os colaboradores, a todos os apoiadores, agradecer muito a Rede ter sido uma das vencedoras no projeto Magalu, que nos forneceu um apoio financeiro para este evento. Então, todos que estão participando, seja como apoiadores diretos, seja como apoiadores das premiações, quase todas as premiações de valores de R$ 500 a R$ 100 estão sendo oferecidas por pessoas da nossa sociedade, empresas, profissionais liberais. Então, isso demonstra essa união de esforços que nós conseguimos, pela rede de frente, concentrar nessa luta e nesse combate à violência doméstica e, quiçá, de gênero, em geral. A prova vai ser, então, dia 27 de agosto. Matheus, se aproxima aqui para o pessoal ver em casa, acompanhando o Araguaia Notícia, a largada vai ser 17h30, em frente ao Clube da Polícia Civil, naquela avenida que dá acesso do Zeca Ribeiro lá para o Nova Barra. A premiação, como a doutora Lindavo colocou, é muito interessante. No geral, R$ 2.000 para o ganhador, tanto masculino como feminino, no segundo lugar R$ 1.500, R$ 1.000 para o terceiro, no quarto lugar R$ 500, mais R$ 300 com medalha. Aí vem a categoria que vocês estão vendo, de 14 a 19, tanto masculino como feminino, de 20 a 29 anos, de 30 a 39 anos, aí de 40 a 49 anos, e tem uma prominha aqui também, Matheus, de 50 a 59. Eu que agora entrei no 51, posso entrar nessa categoria aqui. Que compete a minha amiga Yolanda, que deve estar lá na corrida. A Yolanda já conseguiu um grande resultado na Corrida Maria da Penha. E teremos acima de 60 anos. É uma festa do esporte e que tem uma simbologia muito forte também, que é a campanha da Rede de Frente, que a doutora Lindalva defende há tanto tempo, de dizer não à violência contra a mulher, à violência de gênero, à violência doméstica. E, para isso, a Corrida Maria da Penha está aí, ganhando força cada vez mais em Barra do Garças, e, por que não dizer, para todo o Brasil. Vai ser no dia 27 de agosto, e o Araguaia Notícia vai estar acompanhando.